CENÁIO FILMES Mas que menina safadinha é essa boba Tu vai batendo com a bunda, eita porra Eu vou mandando, acompanha, vai menina, não se acanha Chama as suas amigas e mete dança Chama a morena, a ruivinha, talvez chama a lorinha E vai batendo com o teu bumbum, balança Batendo o bundão, vai Batendo o bundão, vai Batendo o bundão, vai Batendo a bunda no chão Batendo o bundão, vai Batendo o bundão, vai Batendo o bundão, batendo a bunda no chão E aí, batidão, solta aquele mole de movente Mas que menina safadinha é essa boba Tu vai batendo com a bunda, eita porra Eu vou mandando, acompanha, vai menina, não se acanha Chama as suas amigas e mete dança Chama a morena, a ruivinha, talvez chama a lorinha E vai batendo com o teu bumbum, balança Batendo o bundão, vai Batendo o bundão, vai Batendo o bundão, batendo a bunda no chão Batendo o bundão, vai Batendo o bundão, vai Batendo o bundão, batendo a bunda no chão Vai no chão, vai tendo bundão, vai tendo a tenda bunda Vai no chão, vai no chão Transcrição e Legendas Pedro Negri